E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia investimentos de mais de 340 milhões de reais para a cultura. Matheus Kuelzer, volta com a gente, Matheus Kuelzer. Matheus, este é o maior investimento da cidade dos últimos anos, Matheus, é isso? Maior investimento sim, Paula, mais precisamente 348 milhões de reais que devem ser colocados em projetos na área da cultura. Há uma grande mobilização aqui no Rio de Janeiro para a execução desses projetos através de profissionais da área da cultura e também da população em geral. O secretário de Cultura aqui do município do Rio de Janeiro falou sobre a importância da ampliação desses projetos. Muito pela questão não só ambiental, também das paisagens e até porque muitos turistas estão aqui na cidade, vêm para o Rio de Janeiro e querem conferir atrações e se pensem mais investimentos nessa área. Além disso, falou-se sobre a necessidade da implementação de projetos de cultura, principalmente nas favelas. Ainda há uma grande preocupação porque a maioria dos projetos culturais, eles se concentram principalmente na zona sul e na zona oeste do Rio de Janeiro. Inclusive representantes de entidades não governamentais de favelas aqui do Rio de Janeiro, principalmente na zona norte, falaram sobre uma problemática que acontece há bastante tempo no Rio de Janeiro quando se fala no acesso, que as pessoas de baixa renda não conseguem ter de fato o acesso a esses projetos, tem uma dificuldade para execução e também para poder acompanhar todas essas atrações que acontecem aqui na capital fluminense. Portanto, um estudo deve ser desenvolvido de fato para que se possa ter essa ampliação, que mais pessoas possam de fato conferir tudo que vai ser desenvolvido e que de fato se tenha um espaço maior para as pessoas mais carentes. Essas questões não governamentais têm colocado isso à tona. Um problema já bastante recorrente e agora então sendo discutido. Mais de R$ 260 milhões vão ser disponibilizados pela Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, foi o que falou o prefeito Eduardo Paes, e outros investimentos que totalizam aí então os R$ 348 milhões vêm através de leis de fomento à cultura. Uma boa notícia aqui para o Rio de Janeiro diante de outros assuntos que a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. E agora então uma notícia bastante positiva para quem está nesse setor, que há muito tempo fala sobre a dificuldade para se manter e aí também se tem aí uma possibilidade do aumento de empregos e também uma qualidade de vida e maior renda para essas pessoas que estão nessa área e que falam que é uma área bastante difícil, mesmo aqui no Rio de Janeiro, tendo diversos atrativos, Paula. E a gente aguarda você, Matheus, com essas modificações que deverão acontecer aí nos próximos dias, desses R$ 340 milhões para a cultura que deve ser investido no Rio de Janeiro. Matheus, a gente volta com você.